Eu gostaria de até lembrar o seguinte, ontem teve o primeiro debate com os presidenciados. Tinha gente que nem devia estar lá, mas estava lá. Nosso amigo? Não, 0% de preferência de voto, mas mesmo assim foi convidado para o debate. Não sei fazer o que lá. Se vocês prestarem atenção, nunca é discutido a questão do esporte aqui no Brasil. Seja ele como inclusão social, seja ele como prática lúdica nas escolas, seja ele como negócio. Nunca é discutido. Então, vou lembrar, falei na semana passada, vou relembrar. Vou lembrar a todos vocês que eu vou entrevistar candidatos a deputado estadual e deputado federal aqui na revista Blog Descalada para falar exatamente sobre isso, sobre pessoas que podem ser nossos representantes. Quando digo nossos, estou falando de pessoas que são atletas amadores, praticantes ocasionais, de alguma atividade que não necessariamente seja futebol, não necessariamente seja um esporte, vamos chamar assim, tradicional. Esporte de quadra, esporte de... esportes urbanos. Esporte de natureza, por exemplo, a gente não tem um representante que a gente possa cobrar dele. Olha, vai lá, faz um projeto para tirar o IPI de equipamentos de escalada. Igual teve o ano passado, se você buscar uma edição do Papo de Redação, o skate conseguiu baixar a API. Por quê? Porque teve um lobby, teve um cara que representava eles, tudo, que é o que o montanhismo não tem. O montanhismo não tem. Hoje eu vi circular nesses grupos de WhatsApp que a gente monitora, que teve gente que falou assim, ah, parece que tem uma lei no Rio de Janeiro, e onde tem essa lei? Cara, existe uma grande diferença entre lei estadual e lei federal. Enquanto no seu estado aí, que você quer que tenha essa lei, não tiver uma pessoa que represente os escaladores, aí, querido, você vai ficar aí trocando ofensa no WhatsApp com os outros, virando bedelzinho, jogando no monitor tudo aquilo que você tem na cabeça, no teclado, tudo aquilo que você tem na cabeça, porque, sabe, você não tem quem represente você perante o poder público. Ué, Luciano, mas o que que acontece? Quando a gente fala de esporte no Brasil, na verdade, a gente tá meio que jogando palavras ao vento, né? Porque não existe esporte no Brasil. Existe o futebol e todas as suas variantes, né? Eu acho que aquela televisãozinha xexelenta, ela transmite até campeonato de futebol de botão, né? Mas você sabe que está rolando o campeonato mundial de voleibol e o Brasil já enfrentou dois jogos, enfrentou Cuba, um jogo, assim, quase que eu enfartei naquele jogo. Sim. E eu ainda vou fazer uma observação, desculpa, eu vou ter te interrompido, Rede, eu vou fazer uma observação. E existe, por lei aqui no Brasil, ou existia até pouco tempo atrás, de que profissional do esporte era só quem era do futebol, o resto era todo esporte amador. É verdade, eu lembro disso. Eu lembro, até por causa do vôlei, que quando o vôlei começou a ganhar volume aqui, que a gente tinha o Bernardo do Jornada nas Estrelas, eu lembro muito do Bernardo porque ele era carioca, estava no Rio de Janeiro, esses caras tinham que ser empregados das empresas, e aí as empresas tinham os times, porque eles não podiam ser atletas profissionais, não tinha isso. Atletas profissionais são jogadores de futebol. Não tem coisa mais gostosa do que escutar você falar Bernardo. É muito gostoso. Parece um nome feito para carioca falar. Parece um nome feito para carioca falar. É muito gostoso. É muito gostoso. É muito gostoso. E aí E aí